Música Ensinaram-me a te chamar de Senhor Mas eu te chamo de tu ou de você Também pelo nome de alguma flor No perfume canto luz entardecer Te encontro ainda no barulho do riacho Quando a brisa devagar chega em mim No balbuciar e no rabisco da criança Que pede ao Pai um sorriso em fim Enquanto soam o barulho dos tambores Em mim encanta o compasso seu Também sou capacidade e pensamento Selo divino e marca de meu Deus Suplico agora em compreender Tua ciência Enquanto ainda meus pés a terra tocar Que por mil razões de Ti não me esqueceria Feliz então em Tuas mãos eu vou ficar Que por mil razões de Ti não me esqueceria Feliz então em Tuas mãos eu vou ficar Feliz então em Tuas mãos eu vou ficar